Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou tranquilo. Estou num voo de drone fazendo um vídeo aqui em Terra Rica. População estimada 17 mil, situada no rio, na beira do rio Paranapanema. Onde eles têm uma grande facilidade no escoamento de sua produção, feito através do porto fluvial Euclides da Cunha. Quando eu vim aqui na casa do meu parente, nem do tio meu, já aproveitei para fazer um vídeozinho aqui para vocês. Aqui ele planta uns coquinhos, acho que estão realizados com dois vaquinhos, mas ele plantou os pés de avacaxi em baixo, e contou que é uma beleza. Ele também criou as vaquinhas, só foi aumentando aí os bichinhos, fica bastante duro. Agora já está bem estabilizado aqui, né? Aqui embaixo aqui é peleia e veja, domina as vaquinhas dele aqui, ó. Fica lá, colocando o bichinho do leite, ajeitando e arrumando, assim que dá tudo certo. Fica lá, colocando o bichinho do leite, o bichinho do leite, ajeitando e arrumando, assim que dá tudo certo. Fica lá, colocando o bichinho do leite, ajeitando e arrumando, assim que dá tudo certo. É isso aí, gente, se puder ajudar o canal aí, se inscrevendo, a gente agradece muito. Eu acho que eu venho aqui, na casa, na casa, na casa, no seu nosso livro, para lá, para lá. Divisa Mato Grosso, São Paulo, Paraná. Beleza, gente? Ajuda aí, se inscreve no canal, fique com Deus e até o próximo vídeo.